Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos em mais esse vídeo aqui no nosso canal Tá pessoal? Vou fazer hoje um petisco de berinjela Gente, mas é bom, mas é bom, mas é bom mesmo, é muito gostoso, muito gostoso, faz aí que até a criançada vai comer Viu? Maravilhoso isso aqui, gostei demais Ó, eu vou cortando assim, ó, não precisa tirar a casca, lavei ela bem lavadinha, tá vendo? Agora eu vou cortar ela em rodelas, assim, ó, nessa espessura aqui, ó, viu? É bom demais, gente, é muito bom, faz aí porque é muito saboroso E a criançada precisa comer essas coisas, né? Então você fazendo isso aqui, a criançada não vai achar que é berinjela não Viu? Aí, gente, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortá-las todas Assim, ó Vou cortar em... compridinha, assim, ó Viu? Ó Vou cortar assim, com a batatinha, pra britar Sabe? Viu? Eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui, ó Depois eu vou temperar E deixar um pouco Pra sair um pouco aquela aguinha dela, tá? Já com os temperos de alho O tempero é a gosto, né? Alho, sal Pimenta do reino Eu não uso, mas pode pôr, viu? Então eu vou cortar todas aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Pessoal, quando é uma rodela muito grande, assim, ó É uma berinjela grande Então a gente corta no meio, pra não ficar muito grande, né? Assim, ó Corta o de compridinho e corta no meio Quando é muito grande Quando é pequeno, não precisa, tá? Ó, pessoal, ó Ó, pessoal, cortei todas Tive que cortar no meio Porque é uma berinjela muito grande Então eu cortei no meio, ó Viu? Pra ficar melhor, né? Petisco, bem pequenininho É melhor Então aqui agora Eu vou pôr o alho O sal Né? E... E só Eu não vou pôr pimenta Que eu não uso, né? Mas você pode pôr Pimenta Pabrica O que você quiser Tempero baiano, viu? Eu vou pôr o alho E o sal só E vou deixar Descansar um pouquinho A hora que sair aquela aguinha Você dá uma espremidinha E joga a água fora, tá? Daqui a pouco eu volto Pessoal Ó, agora Eu já dei uma espremidinha boa Aqui na berinjela, né? Temperadinha Dei uma espremida Escorri uma aguinha pouca Mas escorri, né? Agora eu vou colocar aqui, gente Ó Na farinha de trigo Purinha Somente a farinha de trigo Tá? Vou passar ela na farinha de trigo E vou fritar Vocês não sabem o que é bom Ó, maravilha Viu? Bom, mas bom demais Quando eu faço isso aqui, gente Mas eu como Tanto Eu como muito mesmo Muito, muito, muito Viu? Então, agora Eu vou fritar, tá? Ó Vou dar uma batidinha Na No excesso da farinha, né? Ó Ó Muito bom, gente Muito bom Faz aí Faz aí Faz aí Que vocês vão me agradecer Tá? Tô pegando com a mão Porque Aí eu já bato o excesso da Da farinha Isso aqui, gente Com o arroz Com o arrozinho feito na hora Não precisa mais nada Viu? Ó Bom demais Pronto Eu vou fritar aqui Eu vou fritar e vou Vou mostrar pra vocês Tá bom? Daqui a pouquinho Eu já mostro pra vocês Tá? Pessoal Ó Tô terminando de fritar Viu? É uma delícia, gente Vocês vão fazer E vão me falar Olha aqui Parece um petisco De peixinho Pedaço de peixinho Sabe? Muito gostoso Muito saboroso Viu? Vou terminar de fritar E já mostro pra vocês Pessoal Tá pronto O nosso petisco Ó Petisquinho De De berinjela O sabor É especial Viu, pessoal? Olha aí Faz aí, tá? Eu gosto dele Mais moreninho Mais Mais Douradinho Mais douradinho Ele fica Mais saboroso Ainda Viu? Quanto mais Mais douradinho Melhor Ó Crocante Delicioso Hum Muito bom Viu, pessoal? Faz aí Que vocês Não vão arrepender, não Vocês vão Me agradecer, hein? Viu? Muito bom Nossa Deixar eu com Isso aqui Direto Olha aí Olha que gostosura Show de bola Isso aqui, viu, gente? Muito bom mesmo Aí você pode pôr O tanto de tempero Que você quiser, né? O tempero é a gosto Mas Maravilha Viu? Então, pessoal Meu vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se gostou Inscreva-se No meu canal Compartilhe Ative o sininho Pra receber Notificação De novos vídeos E um beijo No coração De todos Que acompanham Nosso canal Tá? Fiquem todos Com Deus Beijo, beijo Tchau Tchau